Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam muito bem, eu estou quinta-feira, melhor dia da semana, dia de SBS, pergunta feita por você e do outro lado da câmera respondida, porque não tem gabarito e eu geralmente tá meio alterado quando tenta responder essas perguntas. Quer uma outra perguntinha aparecer aqui no vídeo? Simples, fácil, os links estão aqui embaixo, um na descrição e um fixado no primeiro comentário, um manda pra comunidade do canal no YouTube, outro manda pro meu Instagram, aliás, se quiser falar comigo, pro Instagram é o caminho mais fácil. Tem um post fixo em cada um, deixa sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo e lembrando, tendo lives todos os dias a partir das duas horas lá no site Roxinho. Então vamos lá responder essas perguntas perguntosas de vocês. E dirigido por você e sua família. Vamos lá, eu sempre começo com a pergunta que tem mais like aqui na comunidade no YouTube e a pergunta é do Ed de Dragon, uma pergunta muito interessante que eu adorei. E é o seguinte, se o Oda me contasse o final de One Piece, eu aceitaria saber ou esperaria pra assistir junto com vocês? Em outros tempos, obviamente que eu gostaria de saber sim o final. Mas hoje em dia, porra, imagina só que maravilha. Pena que o mangá vem primeiro, mas montar um telão, chamar toda a galera do canal, pra fazer mó festa, mó big party lá e a gente assistir junto esse final. Eu iria na segunda opção, assistir junto com vocês, tá? É que o mangá sai antes, então é uma coisa mais individual pra cada um. Mas se fosse no anime, como foi Dragon Ball Super, por exemplo, montaria um telão, chamaria todo mundo do canal. Só quem deu like, não deu like e não ia vir não, certo? Eu ia chamar todo mundo, deu like aí nesse comentário pra assistir o final junto comigo. Pica, eu ia chamar todo mundo. Acho que seria interessante. Aliás, vocês estão nessa jornada comigo há tanto tempo, esperem que continuem aí. Quem sabe o que vai acontecer depois do canal. Talvez eu me aposente, mas se eu for me aposentar mesmo do YouTube, pelo menos que seja com meus grandes amigos de caminhada. O Fabrício SG mandou um tutorial de como aparecer no SBS. E não é que deu certo, porque ele vai aparecer agora. Faça uma pergunta sobre o Zorão. Espere a pergunta bombar. Edite o comentário pra pergunta que você quer. Apareça no SBS. Repita o ciclo. Já que isso deu mais certo do que eu pensei, vou aproveitar minha fama. 300k do vídeo do Evandro Rô. É um belíssimo tutorial, né? E a galera tá burlando isso daí. Vou fazer o seguinte, então. A partir de agora eu mudei esta regra. Só vou pegar comentários que tiverem mais like pra iniciar o vídeo, desde que ele não seja editado. Pronto, não quero espertir aqui não. Todo mundo tem que ter chance, certo? Se eu ver que o comentário foi editado, não vai aparecer independente. Se tiver muitos likes, muito engajamento. Vamos lá, o Igor Magno mandou uma pergunta um tanto quanto complicada pra tentar responder. Eu vou tentar dentro do possível. Ele perguntou o seguinte, Tudo que sabemos da cirurgia perene, pelo nosso entendimento, porque a gente ainda não viu realmente acontecendo dentro da série, e também meu ponto de vista compactua com o dele, que a cirurgia perene concede a juventude eterna, não a imortalidade. São dois pontos diferentes. A pessoa com a juventude eterna ainda pode ser ferida. Perfeita? Ela ainda pode vir a morrer, por exemplo, se sofrer um dano muito massivo, perder sua cabeça, enfim. Conceda a juventude eterna. A cirurgia perene seria a representação da fonte da juventude, tão presente em mitos e contos piratas, lendas que correm há anos aqui no mundo real. E eu acredito nessa linha também. Você não teria alguém realmente imortal, que não sofra danos, que nunca morre. Somente uma pessoa que não envelhece. E aí ele põe um contraponto da fruta da Bonnie, que talvez seja uma fruta um tanto quanto subestimada, porque quando você para pra analisar, ela poderia ficar voltando a sua idade sempre, e de uma pessoa que ela quisesse sempre, sem qualquer drawback, sem precisar que alguém morra no processo. Então a galera coloca uma puta de uma recompensa na fruta do Lau, e a fruta da Bonnie parece ser uma fruta um tanto quanto deixada de canto, quando parece que tem uma habilidade mais interessante, se colocarmos na balança a cirurgia perene, que tem o custo de uma vida. E vamos lá. É uma pergunta difícil, porque a Bonnie apareceu pouquíssimo tempo na tela. Mas o ponto que ela já apareceu, o que eu posso colocar de opinião pra vocês? É que a Bonnie não é imortal. A passagem do tempo funciona normalmente pra ela, e a alteração que ela faz é somente externa. Perfeito? Tanto que quando ela salva os ouro, quando ela é uma criancinha lá em Shabot, que ela salva os ouro, ela ainda tem a mesma consciência de quando ela é adulta. Ela não regrediu a sua mente. Então, o que eu posso colocar pra vocês aqui, é essa questão da licença poética. Que talvez a Bonnie tenha, sei lá, 90 anos, mas tenha essa aparência de ter 22 anos. Perfeito? Mas o tempo passa normalmente pra ela, um ciclo de vida comum. Seus órgãos internos envelhecem, enfim. É a explicação mais plausível que eu posso tentar dar pra vocês, quando compararmos com a cirurgia perene, com a opiopinomia, que é dita ser a fruta suprema. Podemos colocar que talvez a opiopinomi tenha um outro significado dentro da obra. Eu já fiz um vídeo que talvez a própria Red Line foi montada usando a opiopinomi. E é um fato curioso, bem interessante, porque quando você pega o mundo de One Piece, ele é simétrico. Tem os quatro blues, tem a Red Line e tem a Green Line. A grande rota, assim, é um desafio que foi montado pra começar fácil e aumentando gradativamente. Parece realmente que foi montado por alguém. Não só pelo Oda, tô falando do mundo de One Piece. Quem sabe não foi um usuário da Opiopinomi que usou isso, ou alguém que... A fruta do Morley, por exemplo, que consegue empurrar a Terra. Mas são pontos curiosos. E eu acho que esse ponto que você colocou é um bom de um debate pra ser feito. Tá? É que eu acho que o Oda pode colocar realmente nesse ponto. É isso, é que a Bonnie não é imortal. Pode sim rejuvenescer as pessoas, mas não impedir a passagem do tempo, o ciclo de vida. Aí cairia em licença poética. Acho que é a melhor resposta que eu consigo dar pra vocês. Tá bom? Ó, o Cauã Oliveira fez uma pergunta aqui sobre o filme de Stampede, que é um pequeno spoiler, tá? Se você não assistiu ainda, me desculpe. Mas é o seguinte, tem uma cena que o Mihawk consegue cortar um meteoro. Meteoro de quem? Fugitor, obviamente. Só ele que tem o poder da extinção. Imagina ele em One. Mas enfim, o Mihawk consegue cortar com certa facilidade. E no Stampede o Zoro não consegue, né? Mostrando ali uma certa diferença entre os dois. É canônico aquilo? Não é? A cena, obviamente, não é canônica. Perfeito? Mas a representação dessa cena, pra mim, é real. Eu acho que a representação que ela representa, essa diferença de poder, é sim real. Se o Zoro tivesse se equiparado com o Mihawk nesse ponto, aí seria um tanto quanto perigoso. A gente sabe que tem fãs casuais de One Piece. Fãs casuais que não ficam vendo vídeos, ou vendo reviews, ou pesquisando. Então é perigoso você colocar o Zoro com um poder equiparável ao do Mihawk nesse ponto da trama, quando o Zoro praticamente ainda tá treinando. Perfeito? Ele acabou de adquirir a Ema, tá treinando ainda o domínio dela. Não, o Zoro ainda não tem o nível do Mihawk. E a representação dessa cena é perfeita, sim. Não canônica, mas ainda assim, real. Vamos lá. Me perguntou qual meu arco preferido de One Piece e o que eu menos gosto. Meu preferido é a Enes Lobby. Acho que de grande maioria dos fãs, né? Enes Lobby é meu favorito, sem dúvidas. Aquele arco é... Nossa, aquilo é uma montanha-russa de emoção. Muito bom. E o que eu menos gostei foi Ilha dos Tritões. Não gostei muito, assim. Achei bem chatinho a Ilha dos Tritões. Acho que esses dois aí. Um alto e um baixo. Seria os que eu mais gosto. Qual que é o arco preferido de vocês? Vou fazer um ranking, né? Dá pra gente fazer um ranking depois de um vídeo aí. Tô pra fazer o vídeo do que é One Piece, do que vocês mandaram. Já tá quase pronto esse vídeo. Vai ser legal. Cada resposta maluca. Dá pra sair. Depois a gente pode fazer um ranking aí. Eu vou ver se eu faço uma votação na comunidade do canal. Pra ver como é que é a opinião de vocês. A gente faz também um ranking de melhores arcos. Segundo a própria fandom, né? A própria galera que acompanha One Piece. Beleza? Vamos lá. O Victor HM aqui no Instagram perguntou o seguinte. Se eu acho que algum Mugiwara vai morrer. Se sim, qual? Ai, meu Deus, cara. Teve esses vazamentos. Eu não gostei nada. Nossa, difícil, né? Eu acho que não vai morrer nenhum Mugiwara. Aleatoriamente me deparei esses dias com aquela cena do Luffy e do Sanji. Que o Sanji quer se despedir do Luffy lá em Holy Cake. E o Luffy diz pro Sanji que só pode se tornar rei dos piratas se o Sanji estiver com ele. E eu acredito que isso é pra todos os membros da sua tripulação. Pra todos os membros. O Luffy já se quebrou uma vez com a morte do Ace. A morte de um companheiro pro Luffy. O que causaria nele? Entendeu? E pra ser sincero, galera. Eu não sei se o Oda tem coragem de matar um Mugiwara. Afinal, ele não mata o Pound, por exemplo. Ele não mata, né? Ele não matou o Babanuki, o diretor da prisão. Então, é... Apareceu pra mim aleatoriamente essa cena. E eu me lembrei disso. E vou levar até o fim da jornada. De que o Luffy precisa, como ele mesmo disse, de todos os seus companheiros. Porque sem eles, ele não pode se tornar rei dos piratas. Se o Oda matar alguém, ele vai acabar contrariando esta própria fala dele. Perfeito? Esses spoilers que vazaram da suposta morte de alguns personagens. Olha, eu vou ser sincero. Eu acho interessante personagens principais. Quando são mortos dentro da trama. A morte de personagens bons não é ruim. O que é ruim é a forma como eles são mortos. Depende. Se o Oda escreveu um puta de um roteiro. Alá, Goymery da vida. Ou esse, cara. Fantástico, né? Quantos fãs vão se emocionar aí. Vão ficar bravos, putos. Mas ainda assim, vão se lembrar desta cena pro resto da sua vida. Assim como esses dois personagens que eu acabei de citar. Por outro lado, eu realmente acho que por conta dessa pequena fala do Luffy pro Sandy. Que ele não pode se tornar rei dos piratas. Se não tiver seu cozinheiro junto. Acaba meio que refutando a morte de algum personagem principal. Óbvio que são coisas da vida. Mortes é diferente de alguém abandonar o barco. Como o Sandy queria fazer. Tudo pode acontecer. O Igor Neves quer saber qual o fruto mais difícil de se enfrentar no X1. Sem considerar o usuário, mas apenas o fruto. É uma pergunta difícil porque depende do oponente que você quer colocar no X1. Por exemplo. Pra um espadachinho, o bug. O bug cautela qualquer espadachinho. Até o Mihawk. Mas é. Derrotou o Zoro lá no começo do arco. Aí ó. O Mihawk não conseguiu cortar ele. Então a fruta do bug pra um espadachinho é impossível. Se for um usuário de Akuma no Mi. Por exemplo. Contra outro usuário de Akuma no Mi. Sem dúvidas a Yami Yami no Mi. É a fruta mais difícil de ser derrotada no X1. Porque se você. Por exemplo. Peguem o Kizaru. A gente tem a fala do Almirante Z. Lá no filme Z. Onde ele diz que. Ele não mudou nada. Que ele confia 100% no uso do seu fruto. Então o cara aposta tudo no fruto dele. Vai lutar contra Yami. E a Minomi tem seu poder anulado. O que ele vai fazer? Se ele sempre treinou. Somente apostando no seu fruto. Você pode pegar por exemplo. O Luffy. Se ele tem o poder anulado. Mas ele vem treinando o Haki. Ele vem treinando outras formas de luta. Perfeito? Então. Depende. Depende do seu oponente. Eu acho que no X1. Entre dois frutos. A Yami é a Minomi. Por conta de anular. Outros frutos. Otaku qualquer mandou o seguinte aqui. Você acha possível em um futuro o Luffy evoluir a terceira marcha. E inflar todo o seu corpo. Ficando do tamanho comparável ao de um gigante? Sim. É possível. É possível sim. O Luffy fazer isso. Mas a gente viu que ultimamente. Quando entra por exemplo na G4. Na quarta engrenagem. O Luffy ele está expandindo. Ele expande. E com o Haki ele pressiona. Para dar mais dureza. Entendeu? Ele pode utilizar esse artifício sim. Mas eu não sei se ele teria Haki suficiente. Para imbuir todo o seu corpo. Em um tamanho gigantesco. Caso ele venha a acontecer. Eu acho que a gente vai para um caminho contrário. Para o Luffy cada vez menor. Cada vez menor. Por exemplo. A tão sonhada quinta engrenagem. Imaginem o Luffy ativando G2. G3. G4. Ficando gigante. Aí na quinta engrenagem. Ele cata e compacta tudo isso. Ficando do tamanho dele. Natural. Normal. Sem músculo. Sem nada. Apenas o físico que ele tem. Mas com uma borracha extremamente dura. Seria incrível. Eu acho que seria uma linha bem interessante. Tá? O grande problema dele ficar gigante é isso. A área efetiva que ele pode cobrir. Com o seu Haki. Tá bom? Vitor Franco perguntou se. Eu acho que o filme de piratas do Caribe. Tem alguma relação com o One Piece. Principalmente a espada do Barba Negra. Ter algum tipo de semelhança com a do Shanks. Porque faz até sentido. Eu mostrei aquela cena do Vicky Viking. Pequeno Viking foi inspirado o Shanks. Onde o seu navio se enche de velas. E ele voa com o seu navio. Pode ser utilizado no Red Force do Shanks. Porque até o navio é igual. A esse desenho que o Oda assistia quando era criança. E seria maneiro se com o grifão ele apontasse as velas. Sim. Pode ser usado. Pode ser usado várias referências do filme. Até porque o filme busca inspiração. Aonde o Oda também busca para One Piece. Nos piratas reais. Então vamos ter várias coisas bem similares. Bem parecidas. Eu fiz um vídeo de Binks no Sake. Destrinchando a música. Até recomendo para quem não ouviu. É muito bom esse vídeo. E a entrada de Left Tail. Segundo a música de Binks no Sake. Parece que só pode ser acessada em um determinado ponto do dia. Que é quando o sol está na cena e temos a lua cheia. Que sempre tem referência a isso. Ao amanhecer e a lua. Então seria esse ponto perfeito. Onde poderia ser acessado a última ilha da Grand Line. E o galera achou realmente um ponto exatamente igual em Piratas do Caribe. Que é quando o sol se põe o navio vira. Então o que é o mar vira praticamente o céu. E o céu vira o mar. Cara achei genial isso assim. E eu vi aquilo e falei. Poxa quem garante que isso não vai acontecer em One Piece. Fantástico. Procurei essa cena em Piratas no Caribe. E eu acredito que sim vai ter muitas coisas. Temos a Fonte da Juventude. Temos Barba Negra. Temos várias referências já introduzidas. Porque ambas buscam a mesma fonte de inspiração. Os Piratas Reais. Daniel Hideck perguntou se pode haver espiões revolucionários dentro da marinha. Ou do governo mundial. Quem sabe dentro da CIPES. Sim. Acredito que sim. Quem garante que a SWORD não está alinhada com os revolucionários. Quem garante que GARP não está alinhado com os revolucionários. Eu acredito que sim. Eles devem ter espiões com toda certeza. Espalhados aí dentro da marinha. Que vão se revelar futuramente. O Jerry perguntou aqui se o Akailu estaria no nível de GARP. Porque ele é a maior força da marinha atualmente. E caso não tenha uma força de oposição tão poderosa assim. O nível do Rei dos Piratas desta geração não vai ser tão grande. Convenhamos. Então o Akailu está no nível de um GARP na época que ele era um herói? E eu definitivamente sim. Eu acho que está sim. A galera me pergunta muito o que aconteceria se o GARP pegasse o Akailu naquele ponto. A fúria do GARP naquele ponto seria meio decisiva naquele confronto. Mas a gente teve um time skip. Coisas foram atualizadas. Personagens foram atualizados. E o Akailu também foi. Então o Akailu nesse momento é possivelmente a maior força dentro da marinha sim. Talvez superando o próprio GARP. Porque é o que a gente tem que pensar aqui agora galera. GARP é forte. Sengoku é forte. Kong deve ser um monstro. Só que o foco. O escopo principal vai estar naquele que comanda a marinha. No Akailu. Perfeito? Então ele tem 5% a mais de dano. Por ser o protagonista da marinha nesse ponto. Tá? Ele foi atualizado. Ele está muito forte. Deve ter todos os tipos de Haki. Sua fruta é absurda. Não ficaria devendo em nada em uma luta contra os Yonkos atualmente. Mas tudo fica na especulação. A gente não viu nem o GARP lutando. A gente não viu o Sengoku lutando. A gente não viu o Kong saindo da mesa dele. A gente não viu nem os outros Almirantes lutando direito. Ainda só o Fujitora que mostrou um pouco do seu poder. Que pra mim é a fruta. É as frutas mais absurdas. É a do Fujitora. Mas beleza. Eu sempre falo isso nos vídeos. Mas pra mim é. Eu não consigo engolir essa fruta do Fujitora. É muito forte. É absurda. Beleza. A gente está falando do Akainu. E sim galera. O Akainu vai ganhar um pump aí. Na guerra final. Mas ele vai ter um contraponto bem forte no seu caminho. Que eu acredito que ele vai ser o próprio Alkid. Que vai fazer o Akainu abrir o seu olho aí. Talvez o Akainu venha se arrepender. De tudo que ele fez no seu passado. Acho que seria uma derrota. Muito maior pra ele. Do que simplesmente ele perder uma batalha. Um braço. Uma perna. Ser espancado. Eu acho que ele tem que. Alguém tem que abrir o olho dele. Quem sabe seja o Garp. Ou o Sengoku. Ou o próprio. Alkid aí. Que faça ele perceber que a justiça absoluta dele. Como aconteceu lá em Ohara. Não é a certa. Nem toda lei. Faz a justiça. Então esse é muito interessante. Vou pegar uma doença aqui. O Vitor Gomiranda perguntou. O que eu acho. Daquele vazamento que teve. Da suposta colocação de Barba Negra. Se tornar rei dos piratas. Antes do Luffy. Inclusive o Garp. Vindo a morrer. Nesse grande confronto. Cara. Eu acho que seria incrível. Seria muito interessante. O Barba Negra. Se tornando o rei dos piratas. Antes. Por pouco tempo. Porque o Luffy. Derrotaria ele. Na sequência. E o Garp. Morrendo. Eu não quero que o Garp. Morra. Porque ele é um dos meus personagens preferidos. Eu quero que o Garp. Sei lá. Pegue os. Os filhos do Luffy. Ali. Seus bisnetos. E tente levar os moleques também para a marinha. Eu quero ver o Garp. Tranquilo lá. Na vila Fuxi. E tudo mais. Aposentado. Quem sabe com o Sengoku. Pescando. Mas se ele morrer. É um personagem que estaria encerrando a sua jornada. Faz mais sentido do que alguém da tripulação do Luffy. Por exemplo. O Garp vir a morrer. Mas geralmente quando a gente toca em protagonistas. Morrendo. A fandom. Nega. Não quer. É muito difícil você pegar alguém que quer Shanks. Morrendo. Garp morrendo. Alguém da tripulação morrendo. Só que são pontos que seriam interessantes. Introduzidos na trama. O Garp dando sua vida para salvar talvez o Kobe. Ou o Smoker. Para que uma próxima geração seja inspirada. Seria incrível. Fantástico. Barba Negra. Rei dos Piratas. Antes do Luffy. Também incrível. Fantástico. Seria mais um grande desenvolvimento para o Luffy. Ele ter que confrontar o próprio Rei dos Piratas. Então ele passaria por Marinha. Chichibukais. Yonkos. E o Rei dos Piratas. Aí ele seria o maior de todos. Certamente. O cara que derrotou o próprio Rei dos Piratas. Roger quando virou. Se tornou o Rei dos Piratas. Muitas pessoas tentaram derrotar ele. Muitos Piratas foram atrás de suas riquezas. Ninguém conseguiu superar. Luffy seria o único a se tornar Rei dos Piratas. Porque superou o Rei Pirata anterior. Eu gosto dessa linha. Acho que seria interessante. Até porque faz bastante sentido. Quando pensamos que o Barba Negra. Está sempre um passo à frente de todo mundo. O Barba Negra sabe todos os movimentos. Que o mundo vem fazendo. Tudo, tudo, tudo. A gente não sabe nem o que ele quer ainda galera. Convenhamos. São 20 anos. De One Piece. Eles se perguntarem quais os planos do Barba Negra. Bom, ele quer ser Rei dos Piratas. Mas por que? O que que motiva o cara? Aquela conversa dele em Jaya com Luffy. Os sonhos de um homem nunca ter fim. Épica. Que ela fala. Aquele discurso dele. Confunde os fãs. Você olha aqui e fala. Cara, ele é um vilão ou ele está dando um motivacional? O que ele está falando? O que ele quer dizer isso daqui? É um motivacional ou é um discurso de vilão? Barba Negra é incrível. É um puta de um personagem. Faz todo sentido. Eu acredito que vai acontecer sim. Tá bom? Galera. Bastante pergunta respondida. Muito obrigado por ter mandado a sua perguntinha aqui. Manda de novo. Se não respondi, não fica triste. Manda aí que uma hora aparece. Ou me chama lá no Insta para a gente bater um papo. Trocar uma ideia. Apareceu nas lives. Lá está muito divertido. Eu comecei a reassistir One Piece desde o começo. Então a gente está assistindo desde o episódio 1. Vamos até acabar. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.